Música Aqui é o amigo do Batmaneto Eu joguei esse jogo aqui que eu nunca joguei Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer Aqui Oh, a polícia Não, subi Não é onde? Agora pula Pular? É, Batmaneto mandando eu pular Mas eu não sei Pulei, pulei, pulei Pulei, 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 pulei Pulei Ele tá mandando apertar o E Não foi acondicionado Puxa Vou pra outro lugar Vê o que acontece Olha A coisa que tá acontecendo aqui É um show de uma banda Olha, eu subi aqui no palco Jimmy Robert Hero Kick Hamlet Los Jiu Você vai fazer o que com esses caras? E olha Eu entrei aqui Olha Uma bateria Sabe que é pra eu tocar? Aqui Oh, eu tô tocando a bateria Eu tô tocando Oh, eu tô flutuando na bateria Que legal Eu tô flutuando Flutuando E eu não sei o que fazer E agora? E agora? E agora? Eu tô pulando pra sair Batmanete Mas não tô achando a saída Olha B Tom de bateria Ah Ah, meu Tô bacana H H Agora H H H Hum Faz conspir H H Faz Tudum 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 Agora M H E 1 H Ah, faz Tudum 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 Eu quero sair daqui Socorr Socorr Como é que eu faço pra mim? Que T Não Não! Ih, deu bug! Socorro! Oi gente, estou aqui de novo depois do bug que deu pra tentar jogar o jogo das bandas. Ah, tem Metallica, Slipknot, Homem, mas sumiu. Como correr Batmanet? Tem. Oi, tem um carro aqui, será que eu posso pegar o carro? Pular. Pular? Não, não estou conseguindo entrar no carro. Entra no carro, não consegui não. Vou entrar. Ah, ele quer me mostrar como entra. Eu pulei. Pera, pera, pera. Tive uma coisa ali, pera aqui. Será que você vai conseguir? Batmanet está tentando. E aí? Foi o que você fez? Eu entrei no carro. Pô, você é um chinho. Eu vou andar? Eu ando ou não ando? Eu ando. Eu ando. Mas não ando. Será que tem que comprar o carro? Sai. Vou sair. Deixa eu ver se eu consigo tocar outro instrumento. Isso aqui é o que? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Justin Bieber! Justin Bieber não é... Ah, a bateria que eu toquei aqui antes. Fica passando um negócio aqui. É para fazer o que aqui? Não, não peguei nada. Olha a guitarra aqui. Uuuu, eu peguei a guitarra. Guarda. Guarda para você. Guardar para mim? Ele está dizendo para eu guardar para mim? É, fica assim. Mas eu vou tocar, vou tocar, vou tocar. Como é que eu toco? Como é que toca a guitarra? Eu quero tocar, eu quero tocar, eu quero tocar. Eu quero tocar. Vou guardar a guitarra. Vou guardar onde? No bolso? Aqui. Vai aqui. É um monte de monstro. Um monte de tranqueira. Se você pegar alguma dessas, você vai pegar e... Pera, deixa eu testar uma coisa. A Bote, mas ele está querendo jogar por mim? Ele acha que eu sou bestão. Que eu não sei jogar nada. Só porque eu sou velho. Uuuu. Não está acontecendo nada. Eu não quero óculos, eu enxergo bem. Não sei tocar a guitarra. Tocas com uma bateria. Aqui está dizendo que está tocando. Mas não está saindo som nenhum do meu fone. O que é que ele diz? O que ele diz? Clique em qualquer lugar para tocar uma nota. Clique em qualquer lugar para tocar uma nota. Mas não sai nada. Vai se joto. que isso aqui que isso aqui gostaria de obter um modo grátis obter grátis uma escola é um saco que coisa que eu podia subir na árvore eu sou o tocador de guitarra tem mais coisas aqui ó na casa na casa o ônibus para sentar no ônibus eu vou bater eu vou bater tá o zero a bateria Bom, deixa eu ir um pouquinho de basta, foda-me, isso vai bater mais, não vai rolar pra mim, tá bom? Tá bom, aí adeus. E aí E aí